francês fluente eu estava em paris em uma véspera de natal fazendo uma excursão e estava em uma boate totalmente bêbado e entrei no táxi com uma garota que também estava na excursão na manhã seguinte ela me disse que ficou impressionada com meu francês fluente eu ri e falei que não sabia nem contar em francês mas ela disse que eu tive uma conversa de quase 30 minutos em francês fluente com taxista fiquei totalmente sem reação e até hoje ela jura de pé junto que aquilo realmente aconteceu jamais voo eu já tive diversos deja vôs quando era mais nova e mesmo que isso seja um pouco assustador não se compara nem de perto ao oposto jamais voo a qual experienciei duas vezes durante o período de estresse no trabalho há alguns anos atrás em ambas ocasiões eu estava dirigindo meu carro dentro de meu bairro indo para o trabalho quando de repente eu não sabia onde estava indo ou onde eu estava era como se eu era como se eu estivesse me teletransportado para um país estrangeiro durou apenas alguns segundos mas fiquei totalmente apavorada antes de acontecer comigo não fazia nem ideia que isso existia gostou do canal inscreva-se de um like comente compartilhe nos siga em nossas redes sociais